Eu não gostei do clássico entre São Paulo e Fluminense, o que valeu mesmo foi a festa, a entrega das faixas para os campeões da Libertadores e para os campeões da Copa do Brasil. Resultado até que justo, o Fluminense foi melhor e teve a vantagem do adversário, São Paulo jogou com 10 jogadores a partir da metade do primeiro tempo. E, de qualquer forma, valeu pelo entusiasmo das duas torcidas, que relembraram as conquistas importantes. Copa do Brasil, primeiro pelo São Paulo e depois Libertadores pelo Fluminense. Num outro jogo importante, Vasco e Cruzeiro empataram, ganharam apenas um ponto e continuam com a agonia de fugir do rebaixamento. O Campeonato Brasileiro está chegando ao seu final, mas continua empolgante, está muito legal nas duas pontas.